Primeiro, tomaram posse os 11 vereadores que realizaram os atos de eleição da nova mesa diretora, que ficou composta por Joesir Bernardi, do PSD, na presidência, com Claudemir Zanco, do PL, na vice-presidência, e os vereadores Lindomar Brandão, do DEM, como primeiro secretário, e Tânia Kaminsky, do DEM, como segunda secretária. Os desafios são muitos, até para a gente ter tido aí, teremos alguns desafios muito importantes para esse ano, esperamos ter a serenidade de conduzir transporte coletivo, reforma administrativa, discussão da patoprévia, estou lembrando uns assim, que com certeza serão polêmicos, plano de cargos e salários dos colaboradores públicos, acredito eu que vai ser necessário fazer alguns ajustes, pelo que a nova administração pediu até hoje no discurso do prefeito. Logo após, instala-se a sessão solene de posse do Executivo, tendo como primeiro ato a entrega da Declaração de Imposto de Renda e Diploma de Eleição do TRE, ao presidente da Câmara. Robson Cantu, empresário, declarou um patrimônio de um milhão de reais, e a vice-prefeita Ângela Paduan, com 33 anos de idade, é médica, e declarou um patrimônio de 172 mil reais. Robson Cantu quebrou o protocolo diversas vezes, muito emocionado, referindo-se à família, principalmente à memória de seu pai, que era conhecido como Baru, e sua mãe, dona Iracy, que estava na assistência do plenário, fez várias homenagens. Outro momento de forte emoção foi quando Robson entregou flores às mulheres vereadoras, vice-prefeita, sua esposa Raquel, e a secretária da mulher já anunciada, Marinês Boff Gerhard. Flores, simbolizando a importância que terá a valorização da mulher patobranquense em seu mandato, disse ele, Robson, afirmou estar preparado com sua equipe para enfrentar os desafios que virão. Nós vamos fazer uma reforma administrativa muito grande, e essa reforma, ela tem que zelar o dinheiro público. Nosso governo vai vir do bairro para o centro. Nós não vamos descuidar do centro, mas nós vamos trabalhar no bairro, e vamos dar dignidade e respeito a todos os moradores de bairro. E é isso que nós vamos fazer nos 48 meses. Pode ter certeza, tá, que nós vamos fazer uma administração 100% voltada ao nosso povo e à dignidade do povo patobranquense. Esteve presente no ato representando o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o chefe da Casa Civil, deputado estadual Guto Silva. O agora ex-prefeito, Augustinho Zucchi, participou de toda a cerimônia, assinando ao final a ata de posse do 17º chefe do executivo patobranquense. Não tenho, na verdade, ainda definido o que vou fazer, mas eu sou funcionário público de carreira do Estado, né? Então, tenho trabalho público por vocação, e vou, a partir do dia 20 de janeiro, decidir se vou continuar.